Esse é o perigo, é o contra-ataque. Quatro jogadores americanos contra dois do Brasil. E é bom que não deu nem aro. Mas Guerrinha não conseguiu evitar o ataque-bola. Acho que foi tempo para o Ari, porque o Brasil realmente não está num momento bom na partida, está errando, está desarticulado no ataque. A volta para a defesa está um pouco precária. E tem troca-troca aí no time norte-americano. Quando é um ato americano, quando existe o tempo solicitado pela equipe adversária, ou pelo próprio técnico americano, os jogadores titulares se sentam e os reservas se levantam para que eles possam descansar um pouco. Ah, está explicado. Que susto. Pensei que viam quatro ou cinco novos aí. 19 Estados Unidos, 10 Brasil no primeiro tempo. O time norte-americano já cometeu quatro faltas. O Brasil, três. Jogos Pan-americanos. Primeiros momentos de um novo tempo na TV. Você está acompanhando a transmissão dos décimos jogos pan-americanos graças ao apoio do governo federal, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Estão conosco, TVU de Natal, Canal 5, TVU de Recife, TVE de Maceió, RTA de Sergipe, TVE de Teresina, TVE de Fortaleza, TVE de Imperatriz do Maranhão, TVE de São Luís, TVE Cultura de Belém do Pará, TVE Madeira, Mamoré de Porto Velho, TVE Rio Branco no Acre, TVE do Amazonas, TVE de Salvador, TVE de Vitória do Espírito Santo, o time norte-americano chegando. Olha a tentativa no meio, o arremesso, bate no ar ou não cai. Mas efetivamente entraram pelo menos dois novos jogadores dos Estados Unidos. O número 14 está na quadra. E esse oito, que felizmente errou aí. Sócio nosso, segundo contra-ataque americano, que ele zerra a bandeja. Já poderiam ter aberto mais que 13 pontos. Vamos procurar dominar os negros, jogar uma bomba chutebol no ataque. O número 8. Que azar do Gerson nessa cravada. O número 8 é Tempo, que entrou agora. Anderson, o número 10. Mais dois pontos norte-americanos. O número 14. O número 14 que entrou é o Dan Garrett. Acabou de dar uma cravada sensacional. Abre os Estados Unidos 11 pontos. O Brasil está com muita dificuldade de jogar no ataque em função da marcação americana. O Israel tentou no meio. O Gerson recebeu o baixo na cesta. Remessou e guardou. Dois pontos a mais para o Brasil. Sai rápido o time norte-americano. O número 10, Anderson. Batendo a bola pela esquerda. Entra também o número 4. A equipe de todos os Estados Unidos. Pera aí. Mudaram o time todo, hein? Mudaram o time todo. Entrou Kate Smart. A marcação brasileira realmente. Eles estão fazendo um trabalho de um bloqueio do Pirro no lance livre. E está sendo muito... Assim não dá. Assim não dá. Kate Smart. Faz o que quer o time americano. A bola não caiu. Deu sorte o Brasil. Sai Oscar. O técnico norte-americano guardando seus principais jogadores para daqui um pouco mais. Finalmente caiu uma bola de 3 pontos do Oscar para o Brasil. Realmente vamos ter que torcer para que essa bola de 3 pontos do Oscar caia dessa maneira. Ele pegou um rebote defensivo, dribulou a remissão da linha de 3 pontos. Olha a tentativa norte-americana. Briga embaixo da cesta e a falta assinalada. E os americanos estão errando bolas fáceis. Para a sorte nossa. Vamos ver se continua assim. Porque o jogo até agora o Brasil não ofereceu a resistência que precisa oferecer para tentar a medalha de ouro. É a TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras do Sinred em todo o Brasil. Veio o time norte-americano. Tem Ellison, Kate Smart, Anderson, Dembo e Dan Garrett. Exatamente o time reserva. O americano se dá esse luxo de ter uma equipe homogênea, de poder atirar 5 jogadores, colocar 5 jogadores. Como eles fizeram já na equipe feminina, a técnica não alterava os 5, mas movimentava bastante. E o Brasil até agora não fez alteração nenhuma. Olha aí uma bola caindo no rebote defensivo de Gerson pelo Brasil. Sai Armando a jogada pelo meio. Parcel. Doze minutos, três segundos para terminar o primeiro tempo. Olha aí outra tentativa de três pontos. Não deu aro, mas deu falta. São três lances de nível favor do Oscar. Vai entrar Kadun no lugar de Guerrinha. Essa é a primeira alteração na equipe do Brasil. Kadun. O Guerrinha estava com dificuldade de jogar, muito bem marcado pelo armador americano. Vamos ver se o Kadun, apesar de ser um pouco mais lento que o Guerrinha, consegue sair dessa marcação e distribuir melhor o jogo no ataque. O Oscar converte mais um. Arremessou e converteu o segundo. E o terceiro. Ele estava arremessando na linha dos três metros. Olha os três pontos. Três metros é no vôlei. Ele converte os três pontos. Está aí jogando rápido Anderson. Olha o arremesso. Sexta. Anderson. Dois pontos a mais para os Estados Unidos. Vem Marcel. Tem a todos os três. Deu na mão do norte-americano. Está querendo fazer contra os Estados Unidos. O jogo fez contra o México. Arremessando de todos os lugares da quadra. A bola estava caindo. Tudo bem. Mas o México não marcava ninguém. Agora, resultado. Mais dois pontos para os Estados Unidos. E ainda tem Kate Smart mais um arremesso. Uma coisa que tem que ser salientada. A equipe do Brasil, o Ari, disse em uma entrevista a um jornal que não deveria, não viria por que mudar o estilo da equipe brasileira e que vem vencendo. Tudo bem, concordo. Gênero, número e grau. Agora, os jogadores como Oscar e o Marcel têm que ter consciência que hoje é um jogo diferente. Não é um jogo que eles vão ter a facilidade de jogo que tiveram contra as outras equipes. A do México e a do Venezuela, principalmente. Então, tem que haver mais consciência para que o jogo não se complique mais para nós. Tentativa do Marcel, bate no pico. Gerson na volta. Arremessou. Não deu nem aro, mas ele sofreu falta. Deu sorte. Falta cometida por Dan Garrett. Grande participação do Gerson, tanto no rebote ofensivo, como no rebote defensivo. E eu acho que o placar, que deve estar na faixa dos dez pontos de diferença, para o que o Brasil está apresentando até agora, está bem favorável à nossa equipe. Porque realmente estamos jogando mal, não estamos jogando bem no ataque. E se essa diferença for mantida, quando o Brasil melhorar, se o Unido poderá encostar no jogo. Arremessou e converteu o Gerson. Vai para o segundo com a bola em jogo, se não cair. Arremessou e guardou. Um ponto a mais para o Brasil, sai os Estados Unidos. Kate Mark. Corre mais que a bola, ele perdeu um lance bobo. Lá vai o Brasil para mais dois pontos. Vamos lá, bandeja. Dois pontos de Marcel. Briga pela bola, Marcel. Quem ganha é Anderson. Kate Mark. Anderson. Tentou de três pontos. Sexta para os Estados Unidos. O pior, valendo três pontos. Kadum. Arma na direita. Tentou passar a falta. Falta cometida em cima do Marcel. Vai entrar o Paulinho e o Lisboa no lugar do Marcel. Boa substituição. Realmente o Marcel não está bebendo a partida. Vamos torcer para que o Paulinho entre bem nesse jogo. Ele faz aquecimento na hora da reposição. Kadum. Gerson. Meio sem jeito, arremessou o resultado. Voltou o Vilas Boas, brigou. Paulinho perdeu. Kate Smart puxa o contra-ataque dos Estados Unidos. Vai colocar lá na esquerda e baixo. A falta está marcada. Gerson. Impressionante a velocidade dos Estados Unidos saindo da defesa para o ataque. Com muita habilidade por parte dos seus armadores. E os pivôs, apesar de serem elementos muito altos. Então, no final, faz 2 metros e 10, 2 e 15 e chegam com muita facilidade. Placar excelente para nós, Janor. Oito pontos não é diferença para o que o Brasil está apresentando. Estamos jogando mal e os Estados Unidos não abriu ainda uma diferença muito grande. 30 para os Estados Unidos, 22 para o Brasil. Arremessos para Dembo. Arremessou o primeiro e converteu. 31 a 22. Vai para o segundo arremesso com bola em jogo. Se não cair, Dembo, camisa 8. Norte-americano. Arremessou e guardou. 32 a 22. 10 pontos a diferença. Pro Estados Unidos vai Kadum. Arma o time do Brasil no ataque. Falta de ataque, eu acho. Não, ele marcou falta. Favor do Brasil. Arbitrase até agora tem sido bem favorável ao Brasil. Estão marcando umas faltas fora do lance. Com isso, a equipe americana já atingiu a sétima falta. Temos, através do Kadum, oportunidade de um por um. É uma situação simpática o nosso ataque. Porque qualquer falta, nós vamos para o lance livre. E podemos diminuir essa diferença. Arremessou e converteu o primeiro. Vai Kadum para o segundo arremesso. Com bola em jogo, se não cair. Arremessou, caiu. Um ponto a mais para a equipe do Brasil. Kate Smart. Armando a equipe norte-americana. Colocou pela esquerda o arremesso e a cesta. Arremessou. Arremessou.